Qual a importância de você participar de eventos para o seu nicho de mercado? Eu tô gravando esse vídeo, eu tô aqui no evento, eu tô terminando hoje o último evento de marketing, o dia desse que eu coloco pra você ver uma galera dentro do furo, pra ver. E o que que é legal eu falar pra você que tá aí agora talvez pensando, ah não vale a pena eu me movimentar, não vale a pena talvez eu participar de uma FISPAL, talvez não vale a pena eu participar de um HFN, por exemplo, que vai ter no Nordeste agora, onde eu vou palestrar, porque eu vou perder tempo, vou gastar dinheiro, vou te falar três coisas que foram assim, mais importantes pra mim nesse evento, que fica de resultado pra você poder pensar e refletir. A primeira delas é que muitas vezes você não sabe se você está no caminho certo, e quando você vem pro evento desse, você vê vários palestrantes, vê as pessoas conversando sobre o evento, trazendo tendência de mercado, o que que tá de novo, mas tem uma coisa que é muito, muito, muito foda, que é o seguinte, você conversa com pessoas que estão jogando no jogo, que você joga, que tá fazendo o que você faz, e você vai começar a saber se realmente vale a pena você seguir naquela estratégia, porque as pessoas estão fazendo aquela estratégia e tá tendo resultado, ou não, ou alguém te passa uma estratégia bacana também, que vai te ajudar a você ter mais resultado no seu negócio, e quando você tá nesse evento, você faz esse networking, isso é muito, muito importante pra qualquer empreendimento, pra qualquer negócio, pra qualquer empreendedor. Então essa é a primeira dica. A segunda, que é muito legal, é você estar sempre à frente dos seus concorrentes. quando você participa de eventos, você vê o que é tendência, você vê o que tá de novo, você vê os grandes nomes do mercado, muitas vezes, do seu nicho de mercado, no caso do nosso, de bairro-restaurante, falando o que que vai acontecer pra franquia, qual o melhor modelo de franquia atualmente, vale a pena você continuar investindo em self-service, ou o delivery vai crescer pra caramba, vale a pena você montar um aplicativo próprio. Tudo isso você vai saber e confirmar quando você participa de um evento. Isso muda, muda, muda muito o jogo. E a terceira, e mais, acho que talvez é a mais importante de todas, é inspiração. Quando eu participo de um evento, isso renova as minhas baterias. Muitas vezes você tá desanimado, você tá meio desmotivado, querendo desistir, e você não sabe se é o caminho certo, se esse é o melhor caminho pra você. E quando você participa de um evento, com a galera lá, tipo, trocando ideia, fazendo networking, enfim, conversando sobre a ideia, sobre o negócio, você se inspira. Você renova essas baterias, você volta com um gasto total, enfim, 2019 tá chegando aí, eu vou fazer várias coisas que eu tava meio que já planejando, mas tava meio que relutando de fazer, procrastinando, e eu vou colocar pra rodar, e grande parte disso tá ligado ao que eu tô fazendo agora, que é participando de um evento. Então, se você tá aí pensando, devo ou não devo, vou ou não vou, vá que vai te dar grandes resultados. Então aí, se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho